O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta quarta-feira a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, informou o tribunal do juiz Sérgio Moro. O juiz indicou em sua decisão que o ex-chefe de Estado poderá apresentar sua apelação em liberdade. Lula, de 71 anos, foi acusado de ser o beneficiário do apartamento Triplex, no Guarujá, oferecido pela construtora OAS, em troca de sua influência para obter contratos na Petrobras e do pagamento das custas por parte da mesma empresa do armazenamento de seus bens. Para aliados de Lula em Brasília, a decisão é uma manobra política para impedir a candidatura do petista em 2018. A decisão que não levou em conta as testemunhas, que não tem nenhuma prova factual de que Lula seja dono desse famoso Triplex, a não ser a delação de um empresário preso. E o que se tenta, no nosso modo de ver, é simplesmente excluir o presidente Lula, que hoje é o primeiro colocado em todas as pesquisas para a presidente da República em 2018, excluir o presidente Lula das próximas eleições. Moro ordenou o confisco do imóvel e assinalou que Lula foi o destinatário de 3 milhões e 700 mil reais de forma ilícita. Lula, que enfrenta outros quatro processos, sempre negou categoricamente as acusações e as atribuiu a uma conspiração para impedir sua candidatura às presidenciais de 2018. Para que este impedimento ocorra, Lula deverá ainda ser condenado em segunda instância. O escritório de advogados encarregado da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta quarta-feira que vai recorrer da sentença a nove anos e meio de prisão por corrupção nos tribunais brasileiros e nas Nações Unidas. De acordo com os advogados, o escritório vai apelar para provar a inocência de Lula em todas as cortes imparciais, incluindo a ONU. Além da condenação à prisão, o líder petista está proibido de ocupar cargo ou função pública por 19 anos, caso a sentença seja confirmada em instâncias superiores. Segundo a lei da ficha limpa, um político só é impedido de disputar um cargo eletivo se tiver uma condenação por um órgão colegiado. A sentença foi ditada pelo juiz Sérgio Moro, encarregado da Operação Lava Jato, que já levou para a prisão dezenas de empresários e políticos, tanto da esquerda quanto da direita. Lula, de 71 anos, foi acusado de ser o beneficiário do apartamento triplex no Guarujá, oferecido pela construtora OAS, em troca de sua influência para obter contratos na Petrobras. Moro ordenou ao confisco do imóvel e assinalou que Lula foi o destinatário de R$ 3,7 milhões de forma ilícita. OAS, em torno de seu objeto, um corpo de R$ 3,7 milhões de forma ilícita. OAS, em torno de seu corpo, um corpo de R$ 3,7 milhões de forma ilícita. O que é isso?